E a PM rodoviária fez o patrulhamento quando se deparou com um veículo fazendo zig-zag na rodovia MGC 354 no KM 178. O motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele recusou fazer o teste do bafômetro. Em busca no veículo, foi localizado uma bucha de substância semelhante à maconha. Diante dos fatos, o homem foi preso e a droga foi apreendida e levada à delegacia da Polícia Civil.